Alô Romeiros Abença meu padim, abença meu padim, sou devoto, sou rumeiro, me abençoe meu padim Abença meu padim, abença meu padim, sou devoto, sou rumeiro, me abençoe meu padim Vou de moto, vou a pé, de ônibus, de caminhão, no caminho de Juazeiro, ninguém não se perde não Rezo o Rosário com fé, vou pedindo a meu padim, proteção pra minha família, me abençoe meu padim Abença meu padim, abença meu padim, sou devoto, sou rumeiro, me abençoe meu padim Abença meu padim, abença meu padim, sou devoto, sou rumeiro, me abençoe meu padim Abença mi padim, abençoe meu padim, abençoe meu padim, abençoe meu padim, mudou Nos abençoe meu padim, é chelinha, me abençoe meu padim, meio padim, o padim, abençoe meu padim, amoção do uso rumeiro, me abençoe meu padim